Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago mais uma sugestão de produto caseiro. Bom, quem gosta de maquiagem sabe da importância da esfoliação, principalmente as pessoas que usam batom mate. Porém, encontrar esfoliantes que sejam naturais no mercado é muito difícil, não é mesmo? Pensando nisso, eu resolvi fazer uma opção de esfoliante caseiro que leva somente dois itens e que você tem em casa, que são super baratos e super fáceis. Você vai precisar de uma colher de café de açúcar, pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar cristal, pode ser qualquer tipo de açúcar. E óleo de coco. Pode ser qualquer tipo de óleo vegetal, tá gente? Mas eu escolhi fazer o óleo de coco ou um óleo de coco. A proporção é um pra um, tá? Uma colher de café de açúcar e uma colher de café de óleo de coco. Ou se você quiser fazer pra 15 dias, assim, faz uma colher de sopa, de repente. Mas eu não aconselho armazenar muito tempo esse esfoliante. Eu prefiro que faça na hora. E eu vou misturar pra formar uma pastinha. Formar uma consistência bem pastosa. Ó. Essa é a consistência. Bem pastosinha. Agora, eu te convido pra vir comigo no Super Zoom, pra te mostrar a aplicação do produto. Eu vou aplicar nos lábios, em movimentos circulares, tá gente? Movimentos circulares e de vaizem. Aqui. Olá. Oi. Oi. O açúcar é que vai definir a esfoliação que vai ser feita. O açúcar mascavo faz uma esfoliação mais suave, já o açúcar cristal faz uma esfoliação mais pesada, tá? E dependendo do tipo de esfoliação, ele é recomendado fazer uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias. Principalmente pra quem ama batom mate, seja em líquido ou seja em bala. Porque o batom mate ele evidencia as peles escamando dos lábios, né? Então quem usa batom líquido mate com muita frequência, precisa ter um cuidado redobrado com a esfoliação. Uma vantagem desse esfoliante aqui, que além de ser produtos que você conhece, ele é um dois em um, ele esfolia e hidrata. Ou seja, devido a ação hidratante do óleo de coco, após a esfoliação você não precisa passar nenhum hidratante nos lábios. E esse esfoliante aqui ainda pode ser usado no rosto. Agora eu vou enxaguar os lábios e já já eu mostro o resultado pra vocês. Esse aqui é o resultado. Lábios lisinhos e hidratados. Pronto pra mais uma semana de uso de batom. Então pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixe o seu like aqui pro YouTube saber que esse vídeo foi importante pra você e que esse canal é importante pra você e te entregar mais notificações. Compartilhe esse vídeo na sua rede social pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta aqui embaixo se você usa algum produto caseiro que eu vou adorar saber. E me conta também o que você quer ver aqui no canal durante o ano de 2018, que eu vou adorar saber a sua opinião e ter a sua participação. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, nessa borrinha que vai aparecer aqui ou no botãozinho vermelho que fica abaixo do vídeo. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui durante o ano. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!